Queridos companheiros, queridas companheiras, trabalhadores e trabalhadoras nos mentiros, querido companheiro Héctor Daer, querido companheiro do Bravo Moiano, querido companheiro Ricardo Leandro, eu quero, em nome da minha delegação, agradecer a vocês a nobreza do gesto que foi receber nesta série histórica do movimento sindical argentino. E aí, sobretudo, eu estou emocionado em ter um tempo desse meu livro chamado Santa Evita. Leí um livro chamado Santa Evita. Eu não sei se o livro, não sei se o livro, talvez, totalmente diferente, mas me tocou muito a força e a relação da equipe com o povo argentino. E já, se você não sabe, foi aquele salão de Aria de Mar, que é uma porta, que é um corpo de equipe, que é um corpo de equipe que foi muito tempo na sala até que os militares desapareceram. Então, quero dizer para vocês, eu quero mostrar para vocês a emoção de esse salão, de estar em equipe de todo. e também uma homenagem aos dirigentes sindicatos de ativos e também uma homenagem que não deixaram de facilitar essa caminha por outro regime militar que lucharam contra a regina militar com a sua vida, com a sua vida, para que vocês pudessem conquistar a democracia ou a democracia. Uma coisa que me chama atenção é o fato do Brasil e Argentina serem dois países tão importantes na América do Sul e que ficaram tanto usando e incluindo tantos anos alejados e descostam um dos outros dando-se a espalda nos homens e os outros fazendo a divergência do gol de a diferença a grande causa da discussão a caminha de a direção. Por isso também quero agradecer ao Pomego Vitor. Por isso também quero agradecer ao Pomego Vitor. Vitor é um dos responsáveis pela nossa vida argentina que eu estava há mais de três anos sem participar de um evento público e eu estava com muita vontade de fazer um compromisso no Brasil mas as pessoas recomendavam porque a pandemia não era importante fazer comissão. E tive o prazer e a honra junto ao presidente Alberto Fernandes da Coféia Cristina e muito de vocês participar do meu primeiro compromisso e depois de eu sair da cadeia e depois de eu sairia na Praça de Maio coisa tão importante porque aquela Praça da Cabra Rosada é o centro da luta e o centro da luta das mulheres e das mulheres e dos homens e dos homens argentinos. Eu não acredito. Eu tenho palavras para agradecer tanto carinho que vocês dedicaram a mim e a minha companhia. Também eu queria agradecer a todos vocês nos reuniões dirigentes sindicais homens e mulheres trabalhadores e trabalhadoras profissionais inter-americanais e intelectuais e o militante do PT e o militante do PT e a gente 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 do PT e o gesto de vocês fazendo um movimento cristalminário e solidariedade ao Brasil e a mim e assim pela minha prisão justa e pela mentira votada para me causar uma encaração destrutiva não apenas de Lula mas do PT e da força social que lutam contra o Brasil e contra o direito e contra a Lula Eu também quero agradecer porque eu tenho que que foram muito solidários quando a presidenta Dilma sofreu o COP em que a direita se apoderou do poder eu estou aqui para dizer para vocês que o tempo que eu fiquei esperando o tempo não foi um tempo de sofrimento foi um tempo de reflexão eu pensei muito o que eu tinha feito no movimento fiscal pensei muito o que eu tinha feito na presidência da república pensei muito nas lutas que fizemos durante anos e anos para construir na FUR para construir o movimento sindical para construir várias organizações de organizações sociais e eu pensei que a gente estava quase conseguindo concretizar o sonho de melhorar a sua vida por e fazer com que as pessoas salvassem café almoçassem e que as pessoas pudessem ter um trabalho morrer paraquídeas imaginei que os filhos dos pobres estavam conseguindo entrar na universidade filha de empregada doméstica estavam fazendo medicina filha de depender estavam fazendo engenharia filhos da família que estudiavam engenharia filhos de pessoas que trabalhavam no cemitério estavam fazendo diplomacia parecia que a gente estava conquistando a realização de um sonho imenso e secular para o pobre do meu país e quase num passo de mágica tudo isso foi vivido foi desmontado por uma sequência de mentiras contada pela imprensa brasileira contada pela elite brasileira contada pelos nossos adversários políticos e pela primeira vez assumida pelo poder judiciário representado pelo Ministério Público e resolveu tentar destruir a democracia os partidos políticos fazer a sociedade desacreditar no Congresso na Suprema Corte e na classe política comunica só para vocês ter ideia esse comportamento que foi feito pelo Ministério Público e pela imprensa nos informaram causou um prejuízo de 4 milhões e 400 mil portos de trabalho que deixaram de existir no Brasil praticamente 272 bilhões de reais que deixaram de ser investido na economia brasileira fazendo com que nós chegámos até 15% da nossa população econômica ativa econômica ativa desempregada e chegámos até 15% de nossa população econômica ativa desempregada é importante lembrar que no dezembro de 2014 quando a presidenta Dilma foi eleita a gente tinha apenas 4.5% de desemprego só tínhamos 4.5% de desemprego no Brasil hoje nós temos 15% de desemprego temos 33 milhões de pessoas que trabalham na informalidade e temos mais 6 milhões de pessoas que já desistiram de procurar emprego porque não conseguem encontrar e ao mesmo tempo a gente tem 19 milhões de pessoas passando fome e 116 milhões de pessoas com algum problema de insegurança alimentar o que é triste é que nós tínhamos acabado com a fome no Brasil em 2012 a ONU reconheceu que o Brasil tinha saído do mapa da fome o que é mais triste é que quando o mundo rico desempregou mais de 100 milhões de pessoas no Brasil no mesmo período nós criamos 22 milhões de empregos formais e mais importante nós estávamos conseguindo provar estávamos conseguindo convencer os governantes da América Latina e da América do Sul que juntos nós somos muito fortes e que separados nós somos frágiles eu lembro que foi aqui na Argentina em 2005 na cidade de Mar del Plata o apresento do presidente Bush com a presença do presidente Bush que nós dissemos não a Alcã e que não a Alcã é importante vocês saberem que a primeira vez que eu vi o Kiescher foi levado pelo Dualdi e pelo companheiro Alberto Fernandes para que ele me conhecesse eu estava na presidência há três meses e o Dualdi falou esse homem vai derrotar Menem e vai derrotar o White vai derrotar a Menem e a Menem e alguns meses depois Kiescher estava eleito presidente eleito presidente e juntos conseguimos construir possivelmente o mais importante momento das relações políticas entre Brasil e Argentina nós construímos e fortalecemos o México que tinha sido construído antes do nosso programa nós construímos a UNASUR nós construímos a CELAC Argentina e Brasil participavam juntos no G20 e pensa a CELAC era a única instituição multilateral que a Cuba participava e não participava e não participava nesta América do Sul e eu queria mostrar para vocês a importância do que aconteceu nesse período eu queria mostrar para vocês o que aconteceu nesta América do Sul com os governos do Brasil porque no Brasil tem um ditado popular que dizem que a gente só valoriza as coisas quando a gente perde e a democracia é uma dessas coisas muitas vezes a gente não dá importância e quando a gente perde é que a gente sabe como é gostoso a gente conquistar o direito de protestar o direito de libertar o direito de se manifestar o direito de se manifestar quando a gente não foi proibido durante tanto tempo na Argentina no Brasil no Uruguai no Chile e vários outros países mas eu estou com um número aqui e eu quero citar nesta casa os trabalhadores argentinos o significado da unidade que nós construímos na América eu quero mostrar para vocês o que aconteceu no período que nós governamos os países juntos no período em que tinha Michelle Maginei que a Cristina que tinha o Lula depois da Dilma que tinha o Lula que tinha a Tavarelli que tinha o presidente Chávez ou seja, foi um momento muito rico do exercício da democracia e por esse momento portanto um momento mais importante de reconquista das políticas de inclusão social eu queria companheiros da CGT que vocês prestassem atenção no número que eu vou citar aqui a cifra que manda em 2003 o fruto da balança comercial entre Brasil e Argentina tudo que a Argentina vendia e comprava e o Brasil era de apenas 9 bilhões de dólares em 2011 chegou a 39 bilhões de dólares ou seja, saímos de 9 bilhões de dólares com salto extraordinário extraordinário e hoje está apenas 13 bilhões de dólares 23 bilhões de dólares metade da dívida de máquina do país deixou de entrar na Argentina no comércio com o Brasil por conta da política excessiva e neoliberal e dos nossos governos mas presta atenção por significado da criação do Mercosul porque aqui na América Latina todo mundo só queria negociar com os Estados Unidos mania de pobre mania de pobre ou seja todos os países pobres acham de ficar sorrindo por Estados Unidos ninguém vai ajudar e ficar sorrindo para a Europa Europa humanitar ninguém vai ajudar ninguém vai ajudar quem vai ajudar a gente é a gente ter orgulho de defender a nossa soberania de defender o nosso foco produzir gerar emprego e gerar sentimentos de liberdade e por isso que tem que ter governo forte por isso que tem que ter governo forte você é favorinho lembra quanto tempo a gente perdeu para importar água mineral do Uruguai a gente decidiu que era preciso importar para ajudar o Uruguai ou seja os empresários brasileiros toda vez inventavam um problema sanitário para não importar água devorou muito e de vez em quando a gente ouvia o companheiro Tabaré do Fernando Rio sabe do Mercosul que não adiantava muito o Mercosul quem sabe com os Estados Unidos era melhor porque estava defendendo os interesses do seu país no outro momento a gente exportava para o Equador 900 milhões e ele não exportava nada para nós e a gente achou que era necessário comprar um pouco de banana no Equador comprar 50 milhões de dólares de banana pois os empresários brasileiros se juntaram e tiraram todo tipo de embalaço para que a gente não pudesse importar 50 milhões de bolsas de o Equador a gente não conseguia comprar quase nada da Bolívia e a gente tinha na cabeça que o comércio exterior tem que ser uma via de duas mãos que você você não pode só vender você tira comprar para que haja um equilíbrio na balança entre os dois países porque aí você tem uma coisa mais saudável veja o que aconteceu com o Mercosul tem gente que faz crítica ah não se tivesse a Alca a gente estava maravilhosamente mas vamos ver o que aconteceu o Mercosul em 2003 tinha um fruto entre todos os países que fazem parte do Mercosul de apenas 12 bilhões de dólares em 2011 nós já tínhamos 48 mil mil ou seja 36 bilhões a mais e hoje só tem 24 e hoje só tem 4 mil metade do que a gente tinha no nosso período aí eu fiquei pensando eu vou mostrar coisa mais forte para os sindicalistas da gente a relação entre os países da América do Sul quando a gente chegou no governo era de apenas 18 bilhões de dólares agora 2011 nós temos 78 bilhões de dólares 78 bilhões a mais mil milhões a mais e hoje de 78 caiu para 40 numa demonstração da incompetência do neoliberalismo a incompetência dos governantes que só pensa atender os interesses do sistema financeiro dos governantes que só pensa atender os interesses do mercado de governantes que não consegue entender que a coisa mais preciosa que um país tem é o seu povo 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 é a coisa mais preciosa do seu governo e é por isso companheiros e companheiras que eu meditei muito eu fiquei pensando que fazer será que é possível construir um outro mundo será que é possível a gente mudar a lógica porque a gente via no processo de conquista da classe trabalhadora depois da segunda guerra foi construído o estado de militar social em vários países do mundo o povo argentino tinha um padrão de vida melhor argentino era um país com a propensão de neutralização extraordinária o PIB brasileiro 30% do PIB brasileiro industrial hoje é só 8% e eu e Celso Amorim negociando com o Cristina e com o Kirchner a gente não fez acordo com a União Europeia porque eles só querem comprar de nós commodities nós só querem vender produtos de valor agregado e nós não queríamos respeitar o nosso desejo de virar uma condivitalizada mas eles não querem eles querem agora essa proposta de acordo para tentar ajudar na invenção do Macri eles querem continuar comprando sódio da Argentina eles querem continuar comprando carna argentina mas não querem continuar outros produtos materiais que a Argentina possa produzir para gerar emprego de melhor qualidade ou seja aonde é que esse mundo vai se esse trabalhador está sendo jogado para esse tempo como é que é possível vou ter tão lembrado quando foi criado o conceito de Washington em 1980 ou seja a ideia do conceito de Washington era destruir o papel do Estado enaltecer o papel da iniciativa privada tudo que era público não prestava tudo que era privado era extraordinário tudo que era público tinha roubalheira tudo que era privado não tinha roubalheira e isso não era verdade o que na verdade eles queriam era que a iniciativa privada se apoderasse do Estado e convive que ela tivesse afeto a grande parte do dinheiro de disponibilidade pelo Estado para enfraquecer os dividendos ou seja quem passava a decidir a política econômica eram os grandes empregados e o o Estado foi ficando fraco foi ficando quebrado as empresas foram fechando os trabalhadores foram ganhando menos o salário foi ficando apertado quando de repente surgiu a globalização a globalização a globalização era fantástica eu não sei aqui na Argentina a globalização ela vai permitir que o povo argentino possa comprar produto de qualquer país ela vai poder permitir que a Argentina possa vender para qualquer país mentira mentira só que eles queriam vender porque o rio comércio que eles defendem é para eles venderem para nós quando nós não vendemos isso tem muitas carifas tem outros problemas sanitários e a gente queriam não vender eu fico olhando o comércio do Brasil com a França eu fico olhando o comércio do Brasil com a Espanha eu fico olhando o comércio com a Espanha eu fico com a Inglaterra está a impressão que se a gente tivesse uma boa relação comercial a gente estaria exportando 50 bilhões 60 bilhões não não a grande exportação nossa com a China que é um fenômeno que também é um fenômeno e a pergunta que eu faço é o seguinte companheiro dirigente o que que você vai falar para os trabalhadores o que que vocês vão falar para os trabalhadores que tipo de emprego a gente vai oferecer para os trabalhadores que tipo de oportunidade para trabalhar ter os nossos filhos e netos que estudaram muito mais que nós e ter menos ter menos ter menos ter menos perspectiva de mercado de trabalho e ter menos perspectiva de mercado de trabalho e aí nós estamos entrando na era digital era digital um fenômeno antes de agora estamos deixando de ser seres humanos e não nos virar algoritmos foi assim que o Trump ganhou as eleições ele inventou uma máquina de informações a respeito dos eleitores da rede de Clinton e passou a contar mentiras contra a rede de Clinton até derrotar nós tivemos no Brasil a indústria do fake news trabalhando com as informações acumuladas pela indústria de dados e que conta todas as mentiras possíveis contra qualquer pessoa daqui a pouco que esses meninos que estão com o celular ligado aqui eles vão ser transformados em algoritmos eles vão ter menos sentimentos eles vão deixar de ter menos desejos porque eles vão ser induzidos pela rede de informações a comprar o que eles querem a falar o que eles querem e a votar o que eles querem parece difícil parece impossível mas é a verdade que está acontecendo a nossa querida América do Sul e já aconteceu o que eles querem então fico me perguntando qual é o papel que vão os dirigentes sindicais vão poder vencer aonde é que nós vamos arrumar um emprego qual é a política de seguridade que o Estado vai oferecer para nós que o Estado vai oferecer eu fico imaginando que vai chegar o momento que uma parte da sociedade vai ser considerada inútil até que entrará de inútil porque não domina o emprego digital não vai ter o que fazer e aí é que entra o papel do Estado você percebe que toda vez que tem uma crise profunda não é o banco privado que revolve não são os empresários que revolve toda vez tem uma crise sempre tem uma crise vamos pegar a crise de 1929 nos Estados Unidos quem foi que resolveu aquela crise foi o governo americano o Estado americano com o governo que resolveu fazer dívida para o governo quando aconteceu uma queda do Lehman Brothers em 2008 nos Estados Unidos quem é que resolveu não foi um outro banco que começou para o Lehman Brothers foi o Estado do governo quando tivemos a crise da pandemia quem é que resolveu foi o Estado não foi nenhuma iniciativa privada vocês não viram nenhuma empresa de aplicativos doaram dois milhões para comprar para atender ao povo pobre dos países ou mesmo dos Estados Unidos então companheiros nós temos um desafio nesses próximos anos que falta para terminar o século XXI é discutir que tipo de sindicalismo a gente vai fazer é discutir que tipo de emprego a gente vai gerar é discutir que tipo de Estado vai cuidar do nosso povo porque o Estado é que tem obrigação de cuidar daqueles que não tiveram oportunidade daqueles que não têm formação é o Estado não existe outra pessoa e o Estado vai ter que decidir se a pessoa não tem de jeito o resto da vida certa gente vai dormir na rua o tempo inteiro certa gente vai ficar desempregada o tempo inteiro passando fogo o tempo inteiro ou do Estado vai conhecê-los por isso a democracia é a importância porque é a democracia que nós temos a oportunidade de eleger pessoas importantes é a democracia que a gente tem a oportunidade de eleger pessoas que não tem o que é a transpiração do povo trabalhador porque nós temos a obrigação tem dirigente sindical que não gosta de ser político vocês sabem que tem tem dirigente sindical que fala mas eu não sou médico eu não me vejo político como é que é possível porque vai ter eleição o trabalhador vai votar e ele no mínimo tem que orientar o trabalhador a dar o seu voto para uma pessoa que tenta não ter que se ligar alguma pessoa que vá fazer lei para beneficiar o trabalhador alguém que vá legislar tentando atender aos interesses do povo trabalhador porque é do contrário a gente passa o ano inteiro no local de trabalho brigando com os patrões e quando chega a respeito das eleições a gente não se incomoda com política e ela é de patrões era como se a gente fosse colocar uma raposa no gabinete achando que a raposa vai tomar conta da gabinete ela vai comer ela vai comer como se é de um mar que aqui na Argentina vai vir na cidade eu não gosto de falar de política de outro país mas eu convivi eu convivi muito com o que cheiro eles poderiam ter problemas e todos nós temos problemas eu sei que eu tinha vários problemas mas quando você olha para trás você fala puxa vida como aqueles dois eram bons e como clarinho os criticava e como um meio de comunicação tentava destruir a Cristina tentava destruir eu lembro que quando o Cristina estava na presidência o Clarín dizia quem manda por Cristina é Cristina quem manda é Cristina na teoria é Cristina aí a Cristina virou presidente Cristina é presidente a Índia quem manda na Cristina é o Cristina quem manda é o Cristina é o Cristina contaram tantas inerdades contaram tantas inerdades contra Cristina contra Cristina que o povo resolveu que o povo decidiu votar no outro candidato votar no outro candidato agora eu pergunto para vocês qual o benefício que foi feito para vocês durante o governo do Macri algum benefício para os trabalhadores ou algum benefício para os trabalhadores durante o governo do Macri porque se tivesse feito algum benefício tudo bem eu como sou do Estado no Brasil que eu estou dando uma entrevista que eu percebo que o entrevistador não gosta muito de mim tem simpatia para os jovens eu começo um desafio eu desafio vocês que ir na universidade e comentar uma pesquisa para saber se na história desse Estado já teve um presidente que colocou mais dinheiro no Estado do que eu já houve um presidente que puso mais plata em vendas mais que dinheiro mais que dinheiro eu desafio desafio em qualquer Estado do Brasil que um presidente tenha colocado mais recurso para o governo que o governo tenha imaginado mais do que o governo de lo que fizemos aí se o cara tem que explicar eu falo me diga uma obra que o Bolsonaro já fez que haja feito o Bolsonaro livre uma obra uma estrada uma rua qualquer esse dia viajou 4 mil quilômetros vai elaborar uma fonte de madeira de 20 metros 50 de madeira de 18 metros porque não fez nada agora um maco fez uma crema teve um 44 milhão de coisa de 40 milhão de dinheiro e o tempo concreto deixou uma dita imenso para que o governo venha o que vai e é isso que a gente está percebendo que aconteceu na Argentina ou seja dirigir um país não é tão fácil como dirigir o que foi futebol dirigir um país você tem que dizer de que lado você está você tem que dizer para quem você vai governar você tem que dizer quem é que é a prioridade porque se é para ser prioritar e o rico não precisa de governo ele já soube agora só tem sentido governar se você estiver disposto a fazer com que as pessoas mais pobres tenham ascensão social ninguém faz opção por ser pobre ninguém gosta de andar mal vestido ninguém gosta de comer carne de segunda qualidade ninguém gosta de comer comida ruim todo mundo sonha todo mundo sonha e alveja de dever todo mundo sonha ter uma casa todo mundo sonha formar os seus filhos todo mundo sonha poder pelo menos uma vez por mês no restaurante comer as pessoas mais sobres tem vontade de altear tem vontade de ver o show desses apitais famosos que toquem tem dinheiro pode ver e isso não pode ser clínico ah o pobre quer ter carro o pobre quer comer camarão o pobre quer comer na costa é ele que pesca é ele que produz porque ele não tem direito o que nós precisamos é notar na nossa cabeça que nós temos direito que se nós temos direito nós temos que brigar pelo nosso direito e se temos direito temos que lutar pelo nosso direito eu sei que eu já falei demais eu sei que já eu já falei demais e quando eu comecei a falar minha voz desapareceu mas eu queria dizer pra vocês uma coisa eu fui dirigente sindical desde 1969 eu entrei no sindicato com o direito a luz de São Fernando eu nunca vi o Estado brasileiro mandar a polícia bater no patrão quando ele se recusa a dar um aumento para os trabalhadores porque é mesmo o trabalhador tem o direito de pincar o patrão tem o direito de negar bom, quando o patrão nega o trabalhador tem o direito de deixar de vender aquilo que ele tem de mais importante que é a boa força de trabalho mas quando o trabalhador deixa de vender a boa força de trabalho o Estado se coloca do lado do patrão e vai bater os trabalhadores e vai perder os trabalhadores e vai provocar os trabalhadores a polícia entrar numa fábrica para dizer para o patrão você tem que atender os trabalhadores se você não atender você vai preso o trabalhador tem direito eles que estão com o patrão do tônio não tem é só muitos trabalhadores porque o Estado foi capturado o Estado foi capturado e o capitão foi capturado por um capitão e nós só temos um pouco de importância na época da eleição foi do trabalhador tratado como se fosse para mim você não vê nem um candidato na televisão fazendo discurso defendendo o banqueiro e é que na eleição todos os dias defendem o trabalhador todos eles quando terminam as eleições vocês não são convidados nem para o caceteiro 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 e nós precisamos mudar isso e temos que cambiar porque se nós somos da maioria porque se somos da maioria nós não podemos continuar sendo governados pela maioria não podemos seguir sendo governados por uma questão matemática por isso creio o partido do Brasil o dito eu fui no Congresso Nacional de 78 o Estado querendo aprovar uma lei para proibir professores de fazer greve bancários de fazer greve e até cientistas de postos de gasolina não puder fazer isso aí eu fui no Congresso Nacional eu achei que eu ia encontrar muita gente lá no nosso leito não tinha ninguém eu descobri que não queria ninguém nos trabalhadores e aí não é possível a gente querer que as coisas aconteçam favoravelmente para a gente que as coisas se achem de maneira favorável para a gente se nós não nos dedicamos a gente que as coisas não nos dedicamos a gente o movimento sem terra no Brasil é o movimento mais extraordinário que nós temos e eu participei da fundação do sem terra em 2004 você sabe quantos deputados tem o sem terra três sabe quantos tem a bancada ruralista dos dueños dos campos não é possível não é possível está desigual algo está errado algo está equivocado algo está equivocado se nós somos a maioria nós estamos sem o que é nós estamos aqui gritando nos discursos deles e a primeira coisa que eles falam para copiar a gente para copiar é dizer que o Estado é corrupto normalmente aparece um corrupto bem vestido de terno e gravata falando difícil e fala o Estado é corrupto o Estado é corrupto o serviço do Estado não prestes e nós prontamente acreditamos entregamos o ouro para o nosso viver e não é possível continuar assim por isso eu queria pedir para vocês um caráter pessoal eu sei o orgulho que eu tive quando eu vi Alberto Fernandes ganhar a eleição eu reconheci o grande outro objeto da companhia destino sabedora das dificuldades resolveu colocar Alberto Fernandes eu sei a herança que ele recebe e eu sei a dificuldade que ele dá coisa eu vou dizer para vocês uma coisa que eu disse para um dirigente sindical que o Cristo foi eleito eu não vou dizer o nome mas eu vim aqui a Argentina e um amigo meu dirigente sindical eu acho que tinha três meses de governo e o sindicato desse jornal desse sindicato criticava o Kish eu criticava e eu dizia companheiro o cara acabou de ganhar não é possível estar fazendo crítica já faz uma pauta de reivindicação vamos sentar com o governo e como o governo a gente não não só o cara nem sentou na cadeira e por que eu estou dizendo isso porque os inimigos de hoje são maiores do que outros e é portanto necessário a gente apoiar o companheiro Alberto Fernandes a goleira de tudo e o outro cidadão que era um salvador do mundo colocou muita pimenta na comida e quer que o Alberto se afole comendo a comida é preciso que haja um acordo e eu tenho dito em várias palestras o FBI tem que respeitar a gente quando houve a crise financeira na Europa e nos Estados Unidos o FBI foi muito bom tratou com muito carinho não tem nenhuma crítica e o FBI sabe que o povo argentino é um pagador mas é preciso não penalizar o povo argentino é preciso dizer que esse povo tem que comer três deles a um dia esse povo tem que continuar estudando esse povo tem que ter oportunidade de trabalhar e o acordo não pode sufocar o povo que faça de um acordo de longo prazo mas desde a Argentina decidiu o seu desejo em soberania porque nós já tivemos muita possibilidade com a gente em nossos países eu vou terminar de demorar duas coisas a primeira eu não sei se no Brasil tem tanta gente que queira que eu voto a ser candidato a primeiro como aqui eu quero dizer eu quero dizer uma coisa do fundo do meu país eu não precisaria ser candidato a presidente eu já fui presidente tive a sorte de ter uma sorte do povo brasileiro de deixar a presidência com 87% de boiote deixei o maior legado de inclusão social que o Brasil já conheceu social que já tenha conhecido nós tivemos a mais extraordinária experiência de trabalho junto com o país da velha do sul de trabalhar com todo o país de fazer com que a gente criasse oportunidade sobre a dignidade foi uma experiência muito evitosa muito evitosa e os números financeiros que eu tenho aqui é uma frustração de que nós já fomos muito melhores do que os melhores e o que está acontecendo o que está acontecendo o que está acontecendo o que está acontecendo é que a extrema direita está crescendo a extrema direita está crescendo e nós temos um exemplo no Brasil nós tivemos o exemplo maior com o trânsito dos Estados Unidos mas nós temos grupos que eu tenho na última eleição aqui na justiça vou ter vir ao extremo direito crescer vou ter vir um discurso fascista e nós precisamos nos preparar para enfrentar um discurso progressista com o discurso defenda com o discurso defendendo o povo trabalhador e por que eu estou falando isso para vocês por que isso incomoda a gente eu convivi com o Lago quando ele foi com o Lago aliás eu participo da vida apoiando desde aquele extraordinário progresso do não o que se é com o discurso que foi das campanhas mais maravilhosas depois nós tivemos o Lago depois do tempo da Michele Pachelet e aí veio uma roda de governantes progresso e agora temos uma roda de governantes agora temos o Luiz Arce que foi do voto contra o Evo nós temos o Castilho no Peru no Peru que está começando agora com muitas dificuldades e nós temos o nosso querido companheiro Roberto Fernandes e temos tanto que Deus derrota o Brasil eu estou trabalhando para derrotar o Brasil o Brasil não merece governança e o Brasil já provou que pode ser muito melhor mas antes de chegar a eleição do Brasil não é eleição do Chile e o Chile está aqui o Chile está aqui perto de vocês e não é o candidato do Pinheira que está tentando ganhar é o candidato de extrema um pensamento muito fascista um pensamento até nazista defensor do Pinochet eu sei que nem vocês tem que se meter das eleições que o Chile eterno será selecione de Chile nós temos a obrigação nós temos a obrigação de dizer para os nossos irmãos que não existe possibilidade de a gente permitir que o Chile tenha um retrocesso que o Chile já tenha um retrocesso major e nós temos um companheiro progressista nós temos um companheiro da qualidade do Gabriel Polic que foi do Brasil e eu pedia eu pedia aqui na frente do companheiro Pepe Morica na frente do frentipai dirigente na frente do presidente da central única dos trabalhadores dizer para vocês que a gente deve falar com as pessoas que a gente conhece o Chile e a gente deve fazer um apelo não é hora do Chile renunciar é hora do Chile aproxar a democracia foi um momento importante para o Chile da democracia e é necessário que siga portanto eu acho que quem quiser o mesmo que o que tenha um amigo e que tenha carinho com o Chile deve ter coragem de dizer companheiro vamos conquistar o Chile para o povo chileno portando ao companheiro o Chile na cidade de o Chile é uma coisa importante que o Chile não é não é que o Chile não é que o Chile não é que nós estamos preocupados porque se eu ganhar a eleitora que se jogaram nas eleições em Brasil o Alberto Fernandes o governo progressista no Chile vai poder fazer muita coisa para a nossa querida América do Sul por nossa querida o Chile por isso por isso por isso por isso por isso companheiros e companheiras eu quero votar e vou discutir em março se eu voto a presidência do Brasil em março eu quero que vocês sabam que se eu votar se eu voto vai aumentar a nossa relação com a Argentina vai aumentar a nossa relação vamos fortalecer a nossa relação para que a gente possa juntar a melhoria junto com a melhoria e enfrentar a guerra fria que os Estados Unidos e os Estados Unidos estão perdendo uma China nós não queremos mais guerras frias nós queremos mais emprego nós queremos mais salário nós queremos mais educação nós queremos mais comida e nós queremos mais oportunidade e nós queremos mais um peito porque nós queremos ser nações e nós queremos nascer nações Se siente! Se siente! Se siente!